Olha aí, nesse momento a gente vê a passagem do Proerd, programa de resistência à droga e à violência da Polícia Militar. Também em Coelho Neto, Duque Bacelar, Afonso Cunha, Aldeias Altas e São João do Soter, desde sua implantação. Já foram atendidas 420 escolas, 934 turmas, 26.468 alunos, somente em Caxias, sendo que este compõe um total de mais de 47 mil alunos formados. Em toda a área do 2º Batalhão de Polícia Militar, desde o ano de 2003. Senhoras e senhores, participando deste desfile, a fanfarra Estrela da Manhã, da Igreja Cidade de Deus. E agora, nós continuamos com o prestigio da esquina do Proerd. O programa consiste em uma ação conjunta entre Polícia Militar, devidamente capacitado, chamado de instrutor Proerd, ou policial Proerd. Gestores, professores, especialistas e estudantes, pais e comunidade, no sentido de prevenir, reduzir o uso de drogas lícitas e ilícitas. Senhoras e senhores, agora nós temos, passando aqui à frente, o desfile da ecoterapia do 2º Batalhão de Polícia Militar. O núcleo de ecoterapia, sob o comando do sargento PM Marco Antônio, é um projeto social do 2º Batalhão de Polícia Militar, criado em 21 de agosto de 2016, sob o comando do Coronel Rui Fernandes Rodrigues Jr., aqui na cidade de Caxias e atualmente sob o comando do Tenente Coronel Márcio Rogério Salles da Silva. Aliás, as crianças do cavalo, porque a ecoterapia... Caríssimos amigos, população aqui presente, passando aqui em frente a este palanque, o desfile da Escola Castro Alves em Jardim de Inventura.